A armação para separar o Tom e a Vênus vai acontecer. Quando a Vênus encontrar a parte lá, na hora ela vai lembrar do flagra em Londres. E ela não vai aceitar uma segunda traição. Hoje? Tem um bichinho aqui. Surpresa! O que você está fazendo aqui, meu amor? Família é tudo. O que você está fazendo aqui?